Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou estar aqui passando mais uma diquinha do kawaii. Como vocês podem colocar essas capas, tá vendo? Essas capas no seu vídeo. Você que é iniciante do kawaii e não sabe como botar essas capas. Essa aqui tem umas que eu esqueci, mas sempre que eu lembro eu ponho. Tá? Capa do kawaii. Eu vou mostrar pra vocês e eu espero que vocês prestem bem atenção, tá bom? Vou gravar o vídeo aqui e vocês vão aprender muito. Vamos começar agora? Vamos embora? Então vamos lá. Tchau. Tchau. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a fome usura. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a fome usura. Preste bem atenção, gente. Aqui é a autolegenda. Vou escolher uma cor. Escolher a cor roxa. Ok? Escolhida. Agora eu vou verificar se tá tudo ok com o que eu falei. Botar ponto, vírgula, essas coisas, tá bom? Preste bem atenção. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Que possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, vírgula. Que possa morar na sua casa todos os dias da minha vida, vírgula. Hum. Hum. Para contemplar a sua fome usura. Ponto final. Deus te abençoe. E... Feito. Concluído. Concluído. Vambora. Agora, gente, preste atenção em tudo, hein, gente. Vou fazer uma mudança aqui. A nova ferramenta do Kwai. Vou escolher uma cor. Uma cor bem clarinha. Como eu botei roxo? Deixa eu ver se roxo aqui. É. Eu tenho o costume de botar aqui pro lado. Presta bem atenção, gente. Tudo tem que salvar, tá? Vou diminuir. O meu nicho é palavra de Deus. Tá? Eu sempre coloco. Cuidado com o dedinho pra não ficar aqui na lixeira. Tá bom? Feito. Feito. Aí eu coloco uma foto minha. Falta mais o quê? Vou escrever onde tá escrito. Salmos. 27. 27. 28. 28. Feito. Mas eu quero botar uma corzinha. O lilás. Pronto. Preste bem atenção pro vídeo de vocês ficar maneiro, hein? Ficar bonito. Tá bom? Agora, gente. Eu vou pro louvor. Toma cuidado. Pra quando vocês forem colocar o louvor. Vocês não botarem a legenda junto. Presta atenção na música. Vou ter que aumentar aqui, tá? Templo. Templo. Deus te abençoe uma coisa. Gente. Bom, aqui eu tô em outra capa porque eu perdi um pedacinho do outro vídeo. Então, aqui eu vou ensinar vocês a colocar a capa. Tá bom? Então, preste atenção. Tá aqui. Editar. Editar. Tá bom? Vou escolher uma carinha melhor, como sempre. Esse bico não, né? Pelo amor de Deus. Ninguém merece. Esse sorriso lindo. E eu vou escolher, ó. Vocês podem escolher, ó. Qualquer um desses aqui. Pra colocar como capa, tá bom? Como eu tô no verde, eu vou escolher o verde. O verde. Vou escrever. Deus. É. Fiel. Pronto. Aí, vocês podem aumentar, tá? Ou vocês podem diminuir. Mas eu gosto de deixar bem grande. Tá? Gosto de deixar assim. Então, aí vocês fazem o quê? Vocês confirmam. Confirmei. Tá tudo ok. E agora, vamos fazer o quê? Vamos compartilhar. Vamos lá. O que? Tá tudo ok. E agora. E agora.